Bom dia, galera. Tudo bem? Prazer, Contra Mestre Salsicha. Viemos aqui prestigiar o trabalho do Contra Mestre Caju na Polônia, onde está tendo vários integrantes do Grupo Muzenza da Europa, Ásia, África. Vieram aí representar e fazer parte desse lindo trabalho. Desejo boa sorte no trabalho do Contra Mestre Caju. Muito sucesso. Continue com essa linha de pensamento, de persistência, trabalho, dedicação, respeitar a cultura capoeira, ok? Um parabéns, Cajuzão está de parabéns, velho, pela festa, pela linda festa e pelo que vem realizando dentro da capoeira, tá bom? Grande abraço aí do Contra Mestre Salsicha do Brasil, São Paulo. Tchau, tchau, tchau.